E aí, merece um curtinho ou não merece? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje temos uma coisa impressionante Você conhece essa caixinha? Se liga no som e o que ela faz? Agora eu vou apagar a luz para você ver melhor E aí, merece um curtinho ou não merece? Muito show, cara E é alta, tá? Pois é, esse foi o vídeo da... E agora, com exclusividade, a caixinha de água vai ser aberta Como será que funciona esse dispositivo, hein? Até aquela curiosidade agora Mas isso aí você vai ver no próximo vídeo, claro, isso não vai ficar muito comprido Nesse vídeo aqui foi só uma apresentação das caixinhas... Desse Water Speakers, ela vem assim, ó... Deixa eu abrir a caixa para vocês verem... Como sempre, né? Tem que mostrar... Simplesão... Ela só vem encaixada aí dentro, não tem mistério... Manualzinho e tal... Ela tem a opção de cartão de memória... Vou colocar aqui para vocês verem... Ó... Pode colocar um cartão de memória... É esse cabo aqui que você pluga a outra caixinha... Um cabo P2 que você plugar no... No seu celular ou no computador, tanto faz... E... E agora... Com exclusividade, você acompanha no link embaixo aí... E na descrição... Na descrição embaixo e no balãozinho em cima... A desmontagem da caixinha, meu irmão! A gente se vê no próximo vídeo! Se liga lá! Não peca para ver como é que é por dentro! E aí, tá curioso? Como será que deve ser por dentro, hein? A gente se vê no próximo vídeo! Não se esqueça de curtir, compartilhar e dar o seu comentário embaixo aí que é muito importante! Valeu!